E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo e como de prática eu peço a ajuda de vocês, por favor. Se inscrevam no canal, quem puder, dê essa mão para nós, né? Isso serve de incentivo para nós continuamos a gravar vídeos e relatar para vocês a realidade do Japão, né? Mas vamos lá. Japão introduzirá sistema online para relatar coronavírus. O que será? Eu também não sei. O Ministério da Saúde do Japão introduzirá um sistema para centros de saúde relatarem online novos casos de coronavírus. Apesar do Japão ser considerado um país de alta tecnologia, muitas empresas e escritores do governo ainda dependem do aparelho de fax. Ah, pô, fax é bom ainda, bacana, mano. Gerando documentos nos quais funcionários precisam carimbar, rancô, no caso, né? O carimbo rancô. Tradicionais e colar selo nos documentos como forma de aprovação. Olha, eu curto a parte do fax ainda, sabe por quê? Olha, quando eu tive esse problema de hérnia, tá? Quando eu tive esse problema de hérnia, eu tive que mandar o atestado do médico para uma outra prefeitura, para poder provar que eu estava doente. E o cara falou, não, manda para mim por fax então, eu preciso desse papel, né? E é um estado meio longe, então não dava para mim dirigindo, porque as dores eram meio crônicas na época, né? Então, para evitar ter que deslocar a longas distâncias, mandei o fax, não teve problema algum, né? Show de bola demais. Então, por isso que eu acho, nesse ponto, o fax ainda é válido. Mas, cada caso é um caso, né? O primeiro-ministro, Shinzo Abe, vem promovendo o home office. Trabalha em casa para ajudar a retardar a disseminação do coronavírus. Ele disse aos ministros que revisem os regulamentos e identifiquem procedimentos onerosos como o objetivo de descartá-los ou simplificá-los. O Ministério da Saúde afirmou que lançaria o sistema de relatórios online a partir de 10 de maio, com abrangência nacional para o dia 17 de maio, para reduzir a carga sobre centros de saúde que enfrentam a crescente epidemia de coronavírus. O Japão tem mais de 14 mil casos confirmados de infecção de coronavírus e 455 mortes, seguindo a emissora pública NHK. Hoje deve ser um pouco mais, tá? Abe deve prolongar mais um mês o estado de emergência, que está previsto para acabar dia 6 de maio. A medida foi tomada para combater o surto. Uma autoridade do Ministério da Saúde disse que o novo sistema de notificação beneficiaria os centros de saúde e aumentaria a eficácia de sua coleta de dados, inclusive em novas infecções, hospitalizações e casos graves. O legislador Massaqui Taira, do Partido Liberal Democrata, aplaudiu a decisão do Ministério. Abre aspas. O ambiente de TI para a saúde pública deu um grande passo adiante. Fecha aspas. Disse Taira no Twitter. É, só que falaram, 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 mas não disse nada, entre aspas. Porque eles não falaram, entre aspas, como é que vai ser feito, como vai ser alimentado os dados no sistema. Então a gente pode deduzir ou imaginar muitas coisas, mas para evitar esse tipo de coisa, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu sou da área da TI, como já vim falando em vários vídeos, sou formado na área de TI. Então, gera alguns questionamentos, gera, mas para evitar certos questionamentos, vamos encerrar por aqui. Não vamos criar polêmica. Um abraço, pessoal. Até mais.